À tarde, treino comandado pelo auxiliar técnico Williams Rodrigues e o preparador físico Jailton Sintra. Mas nas arquibancadas, tinha gente já falando do novo treinador. Vica é um bom nome, um bom treinador. Apoiamos o Sanda, apoiamos o Zé Theodoro, apoiamos o Marcelo, então vamos apoiar o Vica também, né? Esperamos que ele consiga botar esse time no eixo. No fim do dia, José Luiz Mauro, o Vica, chegou ao clube, esteve reunido com o presidente e diretores. O treinador e ex-zagueiro tem 52 anos, é muito conhecido no futebol do Nordeste. Tem passagens pelo Fortaleza, Asa e 13 de Campina Grande. Vica é um velho conhecido da torcida tricolor. Venceu o Santa quando era técnico do Fortaleza no ano passado pela Série C e também na eliminação do Santa na Copa do Nordeste, quando o Fortaleza venceu por 2x1 e calou o Arruda. Vica assume o Santa Cruz com a missão de tirar o tricolor da situação atual. Com 17 pontos, o Santa está em sétimo no Grupo A da Série C. No discurso, confiança. Bom, primeiro fiquei muito feliz pelo convite, pela lembrança e a confiança que essa diretoria está depositando no meu trabalho. Então a gente vem para cá para fazer parte desse clube, de trabalhar muito para colocar o Santa Cruz na Série B. Quem já trabalhou com treinador sabe como é o estilo Vica de Comandar. É um treinador de pulso firme e acredito que ele vai explorar aquilo que a gente tem de melhor e mexer com a nossa equipe, com a vontade de ganhar, em relação a gente treinar mais, se dedicar mais. Vica conhece bem a Série C. Foi vice-campeão com o Asa e levou o Fortaleza às semifinais, trabalhos que credenciaram o currículo. Treinador sério, trabalho por onde passou, trabalho com muita competência, treinador exigente, treinador que cobra dos seus jogadores, cobra da direção do clube, estrutura, condição de trabalho, enfim, é um perfil que se adequa àquilo que nós estamos procurando nesse momento. Com a nova filosofia de comando, o Santa espera dias melhores e alcançar o principal objetivo do clube para a temporada. Nós conversamos muito, eu, Sandro Barbosa, Constantino, Jomar, os ex-presidentes, conversamos muito sobre a contratação de um treinador e na conversa com o Vica nós chegamos à conclusão de que ele seria o ideal para vir para o Santa Cruz para a gente dar a arrancada ao lado da nossa torcida na busca da classificação para a Série B. Historicamente, o torcedor do Santa Cruz é que faz a diferença. E a gente conta, lógico, chegando no clube ainda, no clube de massa, a gente conta já nesse jogo do Série B. Queremos o nosso torcedor, aquele torcedor que emocionou muita gente naquela invasão aí na Série D atrás, a gente acompanhou. Então, já, já, já vamos estar junto com todo mundo, trabalhando muito e o torcedor empurrando, cara. Essa força de fora vai fazer a diferença nessa reta final.